Olá galera, vocês pediram e agora eu estou mandando aqui o tutorial para vocês, então vamos lá, você vai abrir primeiro lá no Play Store, no documento chamado Word, vocês pediram, então vamos lá, você vai escrever aqui o Word, W-O-D, aí quando você ver, aí está aqui esse nome, logo é o primeiro, aí está aí, para instalar, beleza? Quando ele estiver instalado, ele vai mostrar isso aqui, como eu abri por outro aplicativo, na verdade ele já está aí, vamos lá, aí você vai pegar aqui, ó, bem aqui você vai ver, aqui você vai olhar, vai observar aqui o seguinte, já tem alguns Word abertos aqui, né? Só que eu estou querendo criar uma pasta e criar um novo documento, o que importa é quando você instala, eu não instalei agora, o meu já tem instalado, então vamos pegar um documento que já exista, tá bom? Mas quando você for salvar lá, o documento, ele vai ficar com um desses abertos aqui, então vamos lá, beleza? Então, eu vou aqui, aí ó, você vai pegar aqui, ó, e botar novo, mais, e lá embaixo você vai abrir uma nova pasta, beleza? Aí eu vou colocar aqui, essa pasta de conhecimentos com... Conhecimento geral, por exemplo, geral, aí ó, você bota um ok aqui, ó, você dá aqui o ok, beleza? Conhecimento geral, aí você vai aqui no ok, e a pasta já está aqui, agora, só que a outra não está lá dentro, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui, aí você vai copiar, aí então você já tem aqui uma pasta aqui, ó, conhecimento que eu já tinha salvo. Se não, você pega a pasta e você renomeia, você renomeia aqui, já está dizendo, quando você segura, ó, vamos segurar aqui, ó, aí está aqui o nome renomear, aí você renomeia. Como aqui eu já quero com esse nome aqui, então beleza. Só que eu não quero ela onde ela está, eu quero ela lá na pasta, então você vai botar em mover, não é para você copiar, porque senão ela vai ficar nos dois locais. Então você vai mover e mandar para cá, ó, aí você pegou, aí colocou aqui, e ela já está aí, conhecimentos, beleza? Agora vamos aqui começar a escrever. Tem outro documento aqui que já está salvo, que como eu copiei, parece que eu já apaguei, ah, eu já apaguei. Por um acaso, vamos fazer aqui, espera aí. Se de repente você não apagou, aí você quer mandar um documento para lá, vamos fazer de conta esse aqui, para você aprender como é que apaga, tá bom? Então vamos aqui, não vou mover, porque esse documento eu quero que ele esteja aqui. Então eu vou copiar ele, beleza? Vou copiar, aí vou lá no conhecimento gerais, e aqui eu vou colar. Olha o que vai acontecer, esse repertório aí, você vai apertar aqui, e voa lá, olha o tanto de nome que tem aí. Então o que você vai fazer? Você tem que acionar, você não vai poder apagar ele agora. Não é fácil apagar. Para você apagar é o seguinte, você vai ter que acionar a canetinha aqui, ó. Você vai ter que acionar a canetinha. Aí sim, você pode selecionar. Se você quiser selecionar tudo, ele vai perguntar aqui, ó. Vou recortar, por exemplo, ó. Tá? Aí você vai aqui, ó. Vai recortar. Se de repente você quer selecionar tudo, porque eu já selecionei a primeira, então ele já entendeu que eu tenho mais coisa para selecionar. Então, você vai e seleciona tudo. Agora, pegou aqui o do recortar. Agora abriu a forma de recortar. Beleza, então. Abriu essa ferramenta de recortar, aí você recorta. Automaticamente você fez o quê? Apagou tudo. Entendeu aí? Aí, continuando aqui, né gente? Um bocado de gente se atrapalhando aqui. Aí é o seguinte, você volta aqui, ó. Aí ele já ficou zero lá, porque ele já foi apagado. Se eu quiser escrever alguma coisa, eu posso lá e escrevo que já está apagado. Beleza? Então, eu não quero ele. Eu vou excluir. Beleza? Então, pronto. Eu estou querendo esse aqui do conhecimento. Ele ainda está registrando que ainda tem alguma coisa escrita. Mas, embora não tenha. Aí você está aqui, ó. Aciona a canetinha. Para escrever algo. Entendeu agora? Então, o bom é que... O bom disso aqui é que, por exemplo. Se você quiser colocar aqui quem foi o fundador da cidade de São Luís, por exemplo. A capital do Maranhão. Aí você já pode falar aqui. Ao invés de escrever tudinho, você vai nesse microfone, ó. Ele vai dizer aqui. Aí você clicou na setinha, ele vai parar. Vamos apagar. Vou apagar aqui mais devagar, normal. E olha só o que eu vou fazer aqui. Olha só. Da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Viu? Às vezes ele dá esses bugs. Então, você espera um pouquinho. E espera ele falar. Falar agora. Quando ele não estiver dando bug. Olha aí, ó. Pronto, gente. Acionou o que eu falo, não está mais escrevendo. E depois você só olha e tal. Espero ter ajudado aí. Qualquer coisa vocês podem estar falando aí. Pelo WhatsApp, né? Vamos lá no WhatsApp aqui. Olha aí, ó. O número do WhatsApp é esse aí, gente. E meu nome... Alberto. Beleza? Aí qualquer outro tutorial você pergunta aí. que a gente ensina para vocês. A propósito, eu estou usando aqui o Mobzen, tá, gente? Tem outros aplicativos que você captura a tela. Mas eu estou usando o Mobzen porque ele é gratuito, tranquilo. Ele quase não dá bug. Ele é bom. E ele tem o Mobzen Live que você faz ao vivo pelo YouTube. Totalmente gratuito. Então, eu gosto de usar as ferramentas do Mobzen. Beleza? Então, bacana. Eu não paguei, por isso que a marca da água está aí. Então, isso aí não tem nada a ver. O importante é o conhecimento chegando até você. Abraço, gente. Espero que tenham gostado.